No meio do Japão tinha uma criatura nova, ela era uma caixinha de leite, isso é inacreditável, é claro que surgiram algumas piadas do Mickey e do Jack sobre uma caixinha de leite com pernas, mas o Milk Walker aparentemente é real, e da onde ele veio? Tá legal Jack, então eu não sabia que você gostava de sushi, o Mika gosta de sushi por acaso? Ah, olha só, eu gosto, só que como eu fiquei muito tempo trabalhando com isso, eu meio que enjoei um pouco É, deu pra entender, a gente tem outras opções né, o Jack tá levando eles no restaurante, onde é que fica? Ah, não fica tão longe aqui não, eu acho que mais uns dois quarteirões, se não me engano, é mais ou menos pra direita Tá legal, ele já tá andando um certo tempo, vai na frente, vai, já não sei onde é que é Eu acho que a gente tá perdido na real, relaxa gente, é uma coisa da internet isso daí, a gente não deve estar tão longe não E você sabe ler japonês? É, eu aprendi um pouco A gente tá chegando pelo beco, Jack, não seria mais fácil a gente, sei lá, vir por uma avenida principal ou algo assim? É um atalho Tá legal, a sua sorte é que a gente tá no Japão, se a gente tivesse em Gryffield, a gente com certeza ia se assaltar nesse beco, tá legal? Não, se a gente tivesse em Gryffield, com certeza a gente já tava morto por causa da SDDA Credo, não fala isso véi, a gente fugiu deles, você acha que eles iam matar a gente? Eu acho que sim Ai, meu estômago Tá, eu acho que é pra cá gente O Jack, eu nem almocei só pra comer hoje bastante Vem cá, por que que você sai do meio da rua? Mas não tá passando em um carro E daí? E por que que... Eu tô frescurento, sim Eu frescurento? Você vai ser atropelado, cara Nossa, quase o que eu fui mesmo, né? Então tá bom, quando você for atropelado, não me peça ajuda Tá, cês vão parar de discutir ou não? Tipo, eu tô morrendo de fome, galera É, eu também Onde é que é, Jack? Eu tô zoando, vambora Tá, eu acho que é mais pra frente ali Disseram que era beira-mar Beira-mar? É Tá legal, essa ruta... O que que é aquilo ali? O caminhão bateu aqui Vixe Tem fumaça Espera Que que é isso? São caixas de leite? Ah, tá Eu acho que derrapou o caminhão, pelo visto Olha isso aqui Chega aí, chega aí, chega aí Essa caixa de leite tem um rostinho nela? Eu acho que deve ser uma marca nova Eu acho que as crianças, elas compram mais quando tem... Coisas lúdicas na comida também É A amiga tem razão, então Espera Eita Foi só um acidente Foi Não, 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 não Ah, não Espera Ah Que merda O que aconteceu aqui? Por quê? Que merda Eu acho que deve ter sido um impacto aqui, ó Na colina Mas o que causou isso? Estranho Pois é, não tem marca de nenhuma outra coisa aqui De nenhum veículo, nenhum pedestre, coisa assim O que que ele bateu? Pode só ter derrapado Mas... é... tá A gente tem que chamar a polícia Tá, alguém trouxe o telefone? Jack, você não trouxe o telefone? Você tava olhando o caminho Eu trouxe o telefone sim Eu posso... Deixa eu mudar aqui Tá legal, isso tá estranho Eu fico surpreso que não tenha ninguém aqui pra roubar a mercadoria Esse aplicativo daqui é bom, hein? Qual aplicativo? É um aplicativo de emergência Pra quando você precisa de ajuda rápido Mas não pode ligar Você meio que manda uma mensagem assim Tudo mais E ele pega a sua localização É até que interessante Vocês escutaram esse grunhido? Será que... Será que tinha alguém com... Com o motorista? Ou... Você acidentou também? Foi um grunhido, cara Talvez seja um animal Eu sei lá Galera Vocês estão vendo que tem uma caixa de leite... Gigante ali embaixo Ela é desse tamanho É, é, é É uma... É uma caixa de... Será que é o logotinho? Eu sei Vamos dar uma olhada Será que isso é estranho? O que é isso? O que é isso? Pera aí O que é isso? Eu não faço isso aí Tá legal Ai, corre! Que merda! O que é isso? É uma caixa de leite andante Tá legal Eu sou só que me juntar Por que todas as coisas acontecem Quase de todo dia? Eu não faço isso aí 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 Corre! Vem pra cá, se esconde Tá Que merda, que merda, que merda, que merda Tá legal, tá legal, tá legal Vai, vai, vai Bora Vai, 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 passa Pra onde ele foi? Vocês viram aquilo? Não sou eu, tô ficando louco Não, eu vi Eu também digo Mas eu vi Era realmente uma caixa de leite com braços e pedras Será que foi isso que aconteceu com o motorista? Será que é essa caixinha de leite que eu tô segurando? Vira esse bicho Ah, aí Vai soltar ela aqui É Tá legal, tá legal, tá legal Joguei no lixo Ótimo Legal, galera A gente tem mais um monstro solta Então foi isso que deve ter matado aquele condutor Talvez Ai, que merda Tá legal Pega a arma aí, guys Tá Tô na hora de Fazer a operação Leite azedo, sabe Inventa o nome aí, tá legal Ah, leite azedo Leite azedo? Ah Vou tomar o nome, por um lado Eu sei que não O nome é péssimo Falou aí, o Jare Jare é um nome muito bom, Akira Frente, calma Teta Eu sei que não Olha o nome que ele dá pro caso É Leite azedo, você quer coxão de quê? O leite é um bom monte Não, eu tenho um bom monte Eu tenho um melhor Eu tenho um melhor Eu tenho um melhor Querer ser bom, hein Eu tenho um melhor É, pô aí Só que ele é meio grande Ah, qual que é o nome? Não adianta chorar pelo leite derramado Cara, qual que é o bom nome mesmo, tá? Assume que é um bom nome É um bom se digitar as populares, tá? Me deixa em paz Tá legal Ponto, passou de três palavras pra mim Tá, esse pode ser o nome do caso O nome do bicho Pode ser outra coisa Tá, mas cadê? Do onde ele foi? Ele tá ali, ele tá esperando a gente Vai, Jack, anda Ah, eu tô achando que a gente ia ficar sem o sushi, né? É, acho que eles iam ficar bem enjoados Depois dessa operação Leite derramado Aliás, não adianta chorar pelo leite derramado Pode ser leite derramado, só Pode ser leite azul Eu acho que Milky Walker é uma boa Mas é bom caldo? Que caldo é leite? Tá, mas é uma expressão também Tipo, operação molho branco? Ah, sei lá Tá ficando estranho esse negócio já Ah, ele tá ali paradinho Fazendo seus barulhinhos O que a gente faz? Aceito sugestões Vamos, sei lá Tentar ver se ele realmente é agressivo Ou se ele tá assustado Tá, legal A gente pode tentar tomar ele Toma Pode ser nojento, cara Num elite? Mas que nojo Ai, 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 meu Deus Ah, Jack Que escurro, toma Acho que ele deve estar azedo mesmo É melhor a gente nem experimentar Ele tá azedo, ele é amargo Isso é naturalmente, né? É sempre que você tenta do gatilho Ah, ai Vai, cala com ele Estamos tentando fazer isso, Jack Se você percebeu Ah, eu sou um precoce Vem cá Bora Deixa eu ir pra trás aqui É, eu sou tempo também Então eu vou ficar aqui atrás Vocês atiram ali em frente É mofo É o quê? Isso que ele tá jogando Deixando de mofo Ai, ai, essa não O leite tá azedo mesmo Ah, eu achei que eram Pequenas bolinhas De outro maltido Sabe aquela parte com o cantinho Podia tirar? Isso que ele tá vencido Pelo bicho Não, eu nem dei de tomar ele A gente esquece Tá, galera É melhor a gente não A Maria pensou nisso O que foi? Ai, ele saiu Ele saiu Tá legal Ele tá comigo aqui, né? Eu tô indo Seu zero é o Lick maldito Droga Atira nele, Kira Atira nele Eu tô atirando nele Você quer que eu me alô, né? Eu roubo, não Ah, era o Mika que não tava atirando Mika, atira nele Eu tô atirando nele também É você que não tá atirando nele Ele tá recarregando nele Eu tô recarregando e correndo nele Eu tô atirando Ele atira direto, tá, mano? Ah, eu tô atindo da cidade Eu tô atirando nele, meu Mika O Jack O Mika, olha aí, ó É, Jack, para com isso É, que eu tô aqui Eu tô recarregando Tá legal Eu não quero saber Que eu vou te dar um tiro em mim, tá? Ah, eu fã de raspão Tá suave Legal, tá legal A boa é essa Tá, vira pra esse lado Vai, Kira Vai, circulação Tá É, eu vou rodando pra lá, então É, recarregando Vai, pronto Comecei a atirar de novo Legal Aqui Tá Rapaz A gente consegue desviar Wow A gente consegue desviar Do, do Wolf Quaseiro E destrutivo também! Olha o que ele tá fazendo com a cidade! Eu tô acusado, porque ele tá num ponto incondutível! Poxa, deslize! Isso aqui, acho que não tem mais... Explodir ele? Isso aqui explodiu um ponto de gasolina aqui! Tá bom, eu peço ideia, eu sei, mas... Eu entendo o seu ponto, mas pra algo pior, eu acho! Cuidado, cuidado, cuidado! Bora! Para, que difícil! Parece que os nossos tiros não fazem efeito nele! O quê? Difícil também, né? Eu disse que os tiros parece que não fazem efeito nele! Não é inacreditável! Não é inacreditável! Ah, isso é impossível! Ele faz, mas não tanto quanto os outros monstros! Eu acho que minha arma tá ficando estragada! Será que ele é resistente? Será que tipo, por ele não ser um turno, ele é mais difícil de derrotar? Mas ainda fica, sei lá, de carne? E aí? E aí? E aí? Tem um papelão! É, teoricamente era para os nossos tiros perfurarem a caixa e... Vamos arrumar! Tá legal, eu não tô entendendo esse papo! Ah, só continua! Vamos acabar com a raça dele! Tá legal! Vamos acabar com a raça dele! Tamo! Parece que sim, parece que tá mais desesperado! Tá focando muito em mim, esse nojento! Não, não! Tenta prender ele na quina ali! Vai, compõe! Ai! Acho que já não sei uns... Esses cartuchos, senhor! Não, não é momento, não! Gente, não funcionou nas quinas! Tá bom! Vai, ótimo! Se prepara, quina! Vamos acabar com a raça dele! Vai, galera! Vai, batalha, quina! Vai, batalha, quina! Vai, batalha, quina! Atira nele! Vai! Ah! Pua! Todo mundo bem, todo mundo bem! Que coxa! Aham! Tô... Tô tranquilo! Cê tomou alguma coisa, Jack? Ele jogou na minha cara! Aquele mofo maldito! Tinha que ter fechado a boca, cara! Era um mofo! Eu fechei a boca, mas o nariz não tinha... Chegou! Que nojo! Que nojo! Que cheiro horrível! Aqui tá um cheiro de azedo mesmo no arco, pelo amor de Deus! Agora não adianta chorar, Jack! Já derramou? Já entendi que esse é o nome da operação, Mika! É... Eu tava brincando! Se bem que ainda acha a operação Milk Walker melhor! Mas... Pode ser! Que cheiro horroroso! Vamos! Ah, agora... Eu até perdi o apetite depois dessa! Ah, não! É sério! Eu ainda tô com fome! Agora que eu fiquei com mais fome ainda! É sério? É! É! Ah, Jack! Você pode... A gente compra um tira-gosto pra você! Pode ser... Ah... Deixa eu ver o que... Eles vendem batata frita também! Que wasabi? Eu sei que essa coisa arde pra caramba! Ué, mas tira o gosto! O wasabi funciona da seguinte maneira! Você come ele... Ele entra pelo seu nariz, assim, né? Mesmo o cheiro dele dá uma volta no cérebro e sai em formato de lágrima! Na verdade não é o wasabi, né? Não! É sanduí... É... Sorvete de pistache estragado! Ah, é isso aí! Sorvete de pistache estragado, Jack! Uma delícia! Você não entendeu de onde é isso? Não... É o mate de carros! Ele fala assim... Quando ele come pistache... Ah, enfim! Essa referência foi muito específica! É... Vamos fazer o seguinte... Vamos pra loja de sushi... Vamos comprar tudo... Vou ver se esse wasabi realmente tira o cheiro... Porque tá horrível no meu nariz... E a gente se adverte! Que tal? Ah... Fica aí... O Arker, você ouviu, né? Ele falou que ele vai comprar tudo e vai pagar tudo, hein? Ah... É verdade! Como é que é? Não, cada um paga o seu e a amizade continua! Ah, acho que era pra lá! Que era a direção, né, Mika? Mas é pra cá! Quase certeza! Agora vocês sabem a direção, né? É... Tomara que sim! Eu conheço uma bem cara aqui perto, vamos lá! Tá bom! E aí a gente vem indo lá... É... Mas aí você vai querer comer o quê? Ah... Sei lá! Algum... Algum petisco e talvez o wasabi pra tirar esse cheiro do meu nariz... Que tá horrível! Hum... Muito bom, muito bom! Vambora! Ah... oo... Beh... Tem volto ali. A gente vai aduzindo a língua espressora ou SUV, né? Ah... Tem vezette... Tem vezete o seunehmen ir ágil... Asos que o ângu parede é intocante. Tem vezé de colocar a mãe comida que lhe cortou, né? É muitoleben. Velha a vielância semel怕.